Este é o mesossauros. Ele não era um dinossauro, mas sim um pararréptil marinho, que viveu durante o período pemiano na era paleozoica. Quando adultos, eles mediam um metro de comprimento. Eles são de uma coisa que vocês não sabiam. O mesossauros pode ser semelhante a um crocodilo com um peixe. E já o nome mesossauro é referenciado ao réptil marinho mosassauro. Mas os nomes são semelhantes, mesmo tendo meso e moza. Como se o mesossauro fosse igual ao mosassauro. E sem contar que ele é da família dos mesossaurídeos. E viveram durante o período pemiano também. E mais, eles também viveram aqui no Brasil. E os fósseis deles são bem impressionantes. E é como se eles fossem lagartos aquáticos. E são, e foram extintos há milhares de anos. E não é possível que o mesossauro possa ser um animal aquático. E pode ver o macho e a fêmea. Os dois podem ser um pouco diferentes, mas são a mesma espécie. E quando eles botam seus ovos, os fiotes nascem. É como se fosse do tamanho de um incerto. Mas o mesossauro adulto pode ser bem maior do que qualquer um. E agora está se parecendo do tamanho do dragão de Komodo. Só que semi-aquático. E você pode ver o esqueleto completo desse animal. Ele possui longos dentes afiados na boca. Patas menores na frente. E patas maiores atrás. E possui uma cauda com uma abatana comprida. Que o ajuda a nadar pela água. E veja só o que ele é. Sem contar que os mesossauros podem sair da água também. E é por isso que eles também saem da água para ver o muro. Toda a superfície. Como se eles fossem lagartos comuns. E faz sentido. Porque eles são um dos lagartos aquáticos mais impressionantes que já existiram aqui no Brasil. E faz sentido, não é? E tem vários visuais do mesossauros. Um pode ser assustador. E o outro, da vida real. E é por isso que não sabemos que o fóssil de um mesossauros estará dentro de uma pedra. Mas dá para vê-lo do lado de fora da pedra, né? Pois é. Mas não se preocupe com isso.